O sistema de implante auditivo Sincronieas foi projetado para pessoas com perda auditiva nas altas frequências. Pessoas com este tipo de perda auditiva podem ouvir sons graves como latidos de cães, mas têm dificuldade de ouvir sons agudos como o canto dos pássaros. Eles também têm dificuldade de entender a fala com ruído de fundo. O sistema de estimulação eletroacústica Sincronie combina a estimulação elétrica por meio de um implante coclear com amplificação acústica, permitindo aos usuários tirar proveito de sua audição residual para obter uma percepção mais natural do som. O sistema Sincronieas é composto do processador de áudio SONEEAS usado externamente e do implante coclear Sincronie. O processador de áudio SONEEAS é usado confortavelmente atrás da orelha com um molde auricular personalizado usado na orelha. O implante Sincronie é colocado cirurgicamente sob a pele. Um feixe de eletrodos flexível é inserido na cóclea. A cóclea é a parte do ouvido interno que converte ondas sonoras em sinais nervosos, que o cérebro processa como audição. A região apical da cóclea é responsável pela detecção de sons graves, enquanto que a região basal é responsável pela detecção de sons agudos. A cóclea é revestida de milhares de células sensoriais, conhecidas como células ciliadas, que detectam ondas sonoras e enviam informações sonoras como sinais nervosos para o nervo auditivo até o cérebro. Para pessoas com perda auditiva neurosensorial de alta frequência, muitas dessas células ciliadas na cóclea não funcionam normalmente e não são capazes de enviar esses sinais nervosos de modo adequado. Um sistema EAS substitui essas células ciliares disfuncionais fazendo uso de uma combinação de amplificação acústica e pulsos elétricos para enviar sinais sonoros para o nervo auditivo. Para atingir este objetivo, o processador de áudio SONET EAS detecta os sons do ambiente com seus microfones duais e os converte digitalmente em sinais elétricos codificados. Os sinais sonoros são separados em dois grupos, sons graves para amplificação acústica e sons agudos para estimulação elétrica. Os sons graves são amplificados digitalmente pelo processador de áudio e transmitidos para o canal auditivo por meio do molde auricular, a fim de tirar proveito da audição residual natural do usuário. Em relação aos sons agudos, o SONET EAS transmite sinais elétricos codificados através da pele até o implante por meio de uma antena de comunicação. O implante traduz os sinais elétricos codificados em pulsos elétricos, que são transmitidos pelo feixe de eletrodos para estimular as regiões da cóclea responsável pelos sons agudos, Imitando a função natural das células ciliadas, esses pulsos podem transmitir sinais sonoros diretamente para o nervo auditivo. O nervo auditivo recebe simultaneamente tanto a informação sonora acústica quanto a elétrica. Esses sinais, então, são transmitidos pelo nervo auditivo para o cérebro, onde são interpretados como som. Combinando estimulação elétrica e acústica, a tecnologia avançada do sistema SONET EAS permite a seus usuários com perda auditiva nas altas frequências tirar o máximo de proveito da sua audição natural. Se deseja saber mais sobre nossos outros implantes auditivos, clique em qualquer um dos sistemas. E as pessoas estão sendo tão bem mais sobre nossos versos, de início, tráque-se em qualquer um dos sistemas. E as pessoas têm uma ideia de se ser uma das outras outras coisas, mas elas são muitas outras coisas. Obrigado.